E por fim, gente, o que é que eu vou fazer nas crianças maiores? Então, crianças acima de 2 anos, eu já consigo utilizar os dispositivos de alto fluxo. Essas crianças acima de 2 anos também já se tornam mais colaborativas. Então, ela já é mais fácil de levar para frente do espelho e conseguir fazer aquilo lá, né? Então, você vai inclinar a criança um pouco para frente. Ela vai, se possível, inclinar essa cabeça para um lado. Então, você vai lavar a narina do lado oposto que a cabeça está inclinada. Aí, eu inclino para esse lado, eu vou lavar essa narina. Então, aqui eu vou enchilar suavemente. Esse frasco está até com soro aqui. Se eu apertar, vai sair o soro. E aí, eu enchilo suavemente. E a criança, com a boca entreaberta, com essa posição aqui de cabeça de lado, eu enchilar aqui. É bem possível que esse soro entre e vai encontrar aqui o palato mole levantado. E é possível que esse soro saia do outro lado. Se não sair do outro lado, tem algum problema? Não. A criança pode engolir esse soro? Pode engolir. Você vai fazer essa pressão aqui suave, nada de apertar de vez. E você vai respeitando ali a capacidade da criança. Você vai ver que nessas crianças maiores, é muito mais fácil você conseguir lavar o nariz sem tanta dificuldade quanto nas crianças menores.